Talvez esse seja um dos vídeos mais difíceis que eu já gravei aqui no canal E também o mais sincero de todos eles Durante um bom tempo aí eu fiquei com angústia dentro de mim Algo que gritava aqui dentro Sabe esses questionamentos quando você fica pensando Tentando achar um propósito daquilo Tentando achar um porquê daquilo ter acontecido na sua vida Você fica questionando porquê comigo, porquê, 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 porquê E você não acha essas respostas Só que algo dentro de você está querendo te mostrar a resposta E você parece que não consegue ainda enxergar com tanta clareza E durante esse tempo todo eu fiquei com essa angústia E essa vontade de fazer algo em relação a isso Quando eu recebi o diagnóstico de soro positivo Eu vivi um luto Eu tinha a certeza absoluta de que pra mim a vida havia acabado ali Esses dias me falaram uma coisa que faz muito sentido Sabe o depoimento de pessoas que viveram experiências de quase morte De algum acidente, alguma coisa Elas falam que elas viram a vida toda delas passar Como um filme na cabeça delas E quando você recebe um diagnóstico de soro positivo Você vê o seu futuro passar na sua cabeça É diferente Você vê um futuro que pra você não vai existir Você vê um curto futuro E é isso que perturba É isso que faz com que tanta coisa ruim esteja acontecendo E pessoas em depressão E pessoas tentando suicídio com um diagnóstico na mão E aí pensando em tudo isso Após eu ter vivido esse luto todo E que um dia eu vou contar direitinho Vou contar num vídeo pra vocês como foi exatamente esse dia Mas após tudo isso eu tive duas escolhas Viver ou morrer Eu escolhi viver Então inclusive eu nem quero que esse vídeo Tenha um... 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 Pesado Sim, tal Não Mas também não quero que ele seja Tipo uma coisa alegre Um mar de rosas Porque não é bem assim Né, gente? Durante esse tempo todo eu fiquei com essa angústia E essa vontade de fazer algo Com isso De achar um propósito Pra que isso tenha acontecido E aí eu comecei a sentir que as pessoas Estavam sem informações E que a falta de informação A falta de informação Tá matando pessoas E aí então eu pensei que Eu poderia ser essa ferramenta de informação De algum modo Só que pra isso eu teria que tornar isso público E pra eu tornar isso público Eu precisaria falar com a minha família Eu precisaria falar com os meus amigos São as pessoas que mais importam pra mim E foi isso que eu fiz E eu tive as melhores respostas E o melhor e maior suporte Que eu pude imaginar Que eu teria E após ter feito isso Eu senti dentro de mim Enfim uma liberdade Uma capacidade Uma força Uma sensação de liberdade Gigantesca De poder ser quem eu sou E de poder enfim Fazer disso um algo maior Poder enfim ajudar pessoas E poder enfim passar informação E falar sobre isso Porque a gente precisa falar sobre isso É necessário falar sobre isso Pra que isso deixe de ser um tabu Existem pessoas morrendo todos os dias De um milhão de coisas diferentes Tem pessoas que são diabéticas E tem que tomar insulina Pro resto da vida delas Senão ela morre Tem pessoas que são hipertensas Que precisam se medicar Senão elas morrem Então tem várias outras coisas que matam E as pessoas não falam sobre isso Pelo fato do HIV ser um tabu Isso é algo Que as pessoas ainda tem aquela imagem Lá de trás Lá de 1980 Isso apavora E por apavorar As pessoas preferem não obter informação Não saber como é E acabam não se prevenindo E acabam não fazendo exames E acabam não cuidando do outro Por dois motivos Eu resolvi tornar isso público Primeiro Por esse motivo que eu acabei de dizer pra vocês Eu quero salvar vidas E o segundo motivo É porque Depois de eu ter passado todo esse luto Eu superei E claro que lembro disso Todos os dias da minha vida Mas de uma forma Mais tranquila Só que tem um momento específico Que isso me machuca muito Muito Que é justamente o momento De me relacionar com pessoas Então quando eu vou Sempre que eu vou me relacionar com alguém Quando eu conheço alguém novo Sempre chega aquele momento De ter que dizer E quando existe E chega esse momento De ter que dizer Isso dói Isso machuca Porque a pessoa simplesmente Desaparece Te bloqueia Alguns dizem Não, tudo bem Não tem problema algum com isso Mas você sente Que vai ficando diferente De repente a pessoa vai sumindo Vai sumindo Vai sumindo De repente você não escuta mais falar Não sabe mais aquela pessoa Então tudo isso sempre me machucou Então pra eu poupar de uma vez isso Pra acabar de uma vez Com isso tudo Então eu pensei É isso É deixar isso público Eu já me poupo Descer Dessa Vadiga Que é esse Ter que contar sempre E Principalmente Vou estar ajudando pessoas Hoje Especificamente É o meu aniversário É o dia em que eu nasci E eu achei muito significativo Fazer esse vídeo Justamente hoje Por ser um dia Tão especial pra mim Ser também o dia em que eu lancei o canal Em 2016 Então hoje a gente completa 3 anos de canal E de significar esse Esse renascimento Pra mim isso é nascer de novo Poder tornar isso público Poder falar com vocês Sobre isso abertamente Sem precisar Falar em terceira pessoa Ou sem inventar Que é uma história que eu ouvi Porque eu acho que é disso Que a gente precisa A gente precisa de histórias reais Com pessoas reais Falando com honestidade E mostrando que sim Existe vida Após o HIV Então se você já é inscrito aqui do canal Fique à vontade Se quiser continuar ou não Agora se você chegou novo aqui Seja muito bem-vindo Eu pretendo fazer muito mais vídeos sobre isso Pra que eu possa informar Pra que a gente possa discutir coisas E descobrir coisas juntos Porque eu também não sei tudo E claro que eu também não vou falar só sobre isso Até porque eu não sou só isso Eu sou mais do que isso Então vou continuar fazendo os vlogs de viagem Vou continuar mostrando coisas do meu trabalho E se você quer tirar alguma dúvida Se você quer desabafar Se você quer conversar com alguém E não ter com quem falar Pode me escrever Me segue lá no Instagram E aí por lá você pode me mandar um direct A gente conversa melhor E a gente pode trocar uma ideia A gente pode se ajudar A ideia é essa Vamos nos ajudar Eu acho que no momento que a gente está vivendo como esse É importantíssimo A gente sim segurar a mão do outro E se ajudar E se ajudar através da informação Se ajudar através da união Se ajudar através do amor Então se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um like Não esquece também de se inscrever aqui no canal E também de compartilhar com todos os seus amigos E com todas as pessoas que você ama E acha que merece ver esse vídeo E até o próximo Um feliz 2019 pra gente Aquela beija Tchau Tchau